Música 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 Mutirões de construção e trabalhos socioeducativos Dirigidos a crianças e adolescentes Previnem a marginalidade Promovem talentos Motivam e melhoram a qualidade de vida E tem mudado a cara de uma região Que já foi uma das mais carentes da cidade de São Paulo Música Nós estamos aqui com a Adriana Adriana Rocha Você que há mais de 30 anos sonhou um projeto Para este ambiente, para estas casas Para estas famílias, para esta juventude Como é que foi para você, no seu coração Iniciar este projeto Olha, este projeto, na verdade Ele surgiu de um duplo desafio De um lado, o então cardeal de São Paulo Dom Paulo Evaristo Arnes Em 79, propôs a toda A igreja da cidade Que a gente olhasse ao nosso redor E no mesmo ano que a Ara Lubick Que é fundadora do Movimento de Socolares Propôs aos jovens do movimento Também um slogan, que também era um desafio E este slogan dizia Morrer pela própria gente Então com estes dois grandes desafios A gente começou o trabalho aqui dentro Procurando realmente Começar uma experiência de fraternidade Dentro daqui da fila parecida Então vou falar primeiro de um projeto Que eu cuido aqui dentro Que existe já desde 84 Que é o projeto do mutirão Que são a construção das casas Que no início, quando a gente chegou aqui Eram todos barracos Eram casas de madeira, de papelão Casas muito carentes E que em 84, por um desejo da comunidade A gente começou a desenvolver Esse projeto de construção de casas Em sistema de mutirão Durante muitos anos Essa foi uma experiência assim Bastante sofrida Porque o dinheiro era pouco Nós éramos jovens, inexperientes Mas aí que eu disse Que sempre foi uma experiência Muito forte da providência E agora há dois anos A gente tem uma parceria Com o Instituto Privado E aí isso alavancou De uma maneira muito grande Esse projeto Nós estamos conseguindo fazer Cerca de 80 casas por ano E isso tem sido Uma grande mudança Para toda a comunidade No sentido de ter também Moradias dignas E uma maneira de vida Que seja condizente Com a pessoa humana Há muitos anos Os jovens No movimento dos Focolares Faziam trabalho aqui Na comunidade Vila Aparecida E as famílias Dessa comunidade Pediam, né Esses jovens Uma solução Para onde colocar As crianças Das famílias Quando elas iam trabalhar E daí teve o projeto Solidariedade à distância Onde famílias da Europa Apadrinhavam essas crianças Aqui em São Paulo A Nilda Ela não só é uma das moradoras Mais antigas Aqui da comunidade Como também há muitos anos A presidente da Associação dos Moradores Então uma pessoa Que realmente conhece Toda a comunidade E que teve um papel Muito importante Na nossa vinda aqui Que é isso Que eu gostaria Que ela contasse Conta pra nós Ana Nilda É, há muitos anos atrás É Eu tinha um sonho De As crianças Ter um trabalho Aqui na comunidade E ser acolhida E eu pedia muito pra Deus Mandar uma providência Aí eu acho que ele ouviu minhas preces E mandou a Fago Que é um ponto de sustentação Pra nós aqui Na comunidade Depois que a Fago mudou Chegou aqui Tudo mudou Em 1993 Em 1993 Teve um grande encontro Em Roma Das famílias do movimento Chamado Family Fest E foi lançado o desafio Que as famílias Que as famílias cuidassem Daquelas que tinham Alguma dificuldade Social Que tinham essa Que estavam em situação De risco E daí E daí teve o projeto Solidariedade à distância Onde famílias da Europa Apadrinhavam essas crianças Aqui em São Paulo Hoje a gente tem dois convênios Com a Secretaria de Desenvolvimento Social Da cidade de São Paulo Aqui na cidade de Ademar E é o que mantém essa estrutura Que deu uma qualidade muito grande Ao nosso projeto Na questão da alimentação De poder ter profissionais mais qualificados A capacitação do pessoal Isso foi muito importante pra nós E fora isso A gente tem os nossos super colaboradores Nossos padrinhos das crianças Muitos colaboradores de pessoa física Temos algumas parcerias Com o Instituto Privado Por exemplo As nossas oficinas socioculturais Elas são financiadas Por institutos privados As crianças que viviam na rua Hoje é Tudo umas crianças bem alimentadas Bem cuidadas Bem orientadas As crianças de 6 a 15 anos A gente tem as oficinas Que eu já disse Eles tem oficina de teatro De esporte De hip hop A gente trabalha toda a questão Da sustentabilidade ambiental Os meninos de 15 a 18 anos A gente tem 3 cursos Que são cursos de iniciação profissional A gente tem o curso de informática Tanto informática básica Quanto avançado Temos o curso de beleza Então pro profissional cabeleireiro Manicure É um curso bastante procurado Temos o curso de rotinas administrativas Que também é bem interessante A gente vê que forma bastante Os adolescentes Muitos conseguiram trabalho A gente tem visto bem Essa inserção deles No mercado de trabalho Depois quando saem daqui O que é pra vocês Curtirem esse projeto aqui hoje Nos cursos que vocês realizam Fazem aqui Essa coisa de família De casa Então pra mim A Fago é Mudou minha vida É como se fosse Minha segunda casa Eu tenho uma história Que desde pequeno Eu tive uma dificuldade Aqui na Fago Que eu não conseguia conversar Com ninguém Eu era bem, bem tímido mesmo Não conseguia me expressar Aí surgiu uma oficina De teatro aqui na Fago Aí eu pensei até em fazer Aí me interessei Mas eu queria ter o objetivo Pra perder a timidez mesmo Aí eu fiz Eu fiz esse curso Só que esse meu interesse Foi muito longo Foi adiante E hoje eu já penso Em ser um ator profissional mesmo Aí com a ajuda da Fago aqui Eu ganhei uma bolsa No Macunaíma Que é uma das melhores escolas De São Paulo De teatro E hoje eu faço lá E eu gosto muito A Fago me ajudou bastante E você? Eu também estou aqui Desde pequena Comecei com 5 anos de idade E desde que eu comecei A frequentar a Fago Eu não queria parar mais Queria sempre estar aqui Me sinto bem Todos os dias E é muito bom Por causa que Além de aprender A gente aprende a ser fraterno Um com o outro Aprende muitas coisas boas E acho que é bom Pra todas as crianças Que vêm aqui Todos os dias O acolhimento Do jeito que eles nos recebem E também Quando o Tomás começou A fazer teatro Eu comecei junto com ele A gente se conheceu Amigos desde pequenos E hoje a gente Ganhou a bolsa Com parceria da Fago Com o Projeto Educar Pra estudar no Macunaíma E hoje nós estamos estudando lá E estamos realizando um sonho Que é muito difícil Pra conseguir E hoje Através da Fago Nós podemos conseguir isso Brunão Você é 18 anos Já quase deixou No espaço aqui Para a galerinha Abaixo de 18 O que é pra você Esse projeto? A Fago pra mim É muito importante Especial Ainda mais pelo acolhimento Porque assim como eles disseram Muitas pessoas Vieram daqui Da comunidade E por eu vir de outra comunidade Eu fiquei naquela Será que eles vão me acolher? Será que eles vão Vão gostar de mim? Vão cuidar? E é muito especial Porque eles vêm Eles falam A gente está precisando De alguma coisa Eles ajudam Sempre prontos pra ajudar Legal Uma galera linda Uma galera que acredita No projeto E uma galera que a partir daqui Tem buscado um sonho Uma realidade concreta Da sua vida Isso é um presente de Deus Pra todos nós Temos mais voluntários por aqui O Rafael e a Flávia Rafael O que é pra você Trabalhar no projeto Hoje a Fago? Bom Eu trabalho fora E penso que muitas das crianças Que estão aqui Dos adolescentes Tem pouco espaço Pouco poder aquisitivo Pra poder fazer Alguns cursos fora Então é legal a gente Poder trazer um pouco Da profissão Eu trabalho com música E eles amam música Então é bacana Que toda essa área De produção musical E criação como DJ Eles se apaixonam E a gente Nesse contato Assim muito simples Consegue trocar muita ideia Isso pra mim É muito importante É a minha sala de aula E aí no computador Mexendo com projeto de música Bacana, bacana Uma presença internacional Flávia Flávia, da onde você veio? Isso, eu sou a Flávia Eu sou suíça Cheguei aqui em outubro Do ano passado Então não faz nem um ano Por isso, desculpe, português Ainda estou aprendendo Eu fui chamada Pra trabalhar aqui Pro projeto Solidariedade à distância Que é o contato com os padrinhos Que nem a Letícia falou A gente tem muitos padrinhos Que tem como afiliados Aqui na Fago Que tem as crianças aqui E eu sou um pouco assim O ponto de contato O ponte entre as famílias E as crianças Tem muitas famílias na Europa Mas sempre mais também Aqui no Brasil Que é muito legal ver isso E eu vejo que Para as crianças É fundamental saber Que eles têm Uma madrinha Uma padrinha Uma família Além da própria família Que lá fora Que se importa por eles Que manda Presentes, cartinhas Que quer o bem Das crianças E pra mim é uma alegria Poder também Dar uma participação Assim Olha, basicamente Aquilo que mais me toca Desses trinta e tantos anos De experiência aqui dentro São duas experiências A primeira experiência Da providência Que foi uma das experiências Mais fortes Que a gente fez E faz Cotidianamente No projeto E depois também A possibilidade De viver uma frase De Jesus O mandamento novo De Jesus Que todos sejam um Quer dizer Encontrar essas pessoas Como irmãos Como iguais E dividir a vida Com eles Foi aqui que Minha filha A Bruna Que ela tem Ensino Midal Ela se encontrou E eu também Fico feliz Porque ela Faz bastante Atividades aqui Receberam de braços Aberto Ela também Todo mundo Respeitando E eu estou muito feliz Muito mesmo Eu tenho três filhos Aqui Já há seis anos Então Para eles É muito bom Estar aqui Representando Adquirindo Os conhecimentos Que eu não posso Proporcionar Para eles Eles Têm aqui Quantas vidas Foram transformadas Quantas pessoas Foram transformadas Partindo assim De uma realidade Concreta Concreta Vamos levantar Casa Vamos levantar Famílias Vamos acreditar Em projetos Famílias que De repente Um dia foram esquecidas Pelos valores sociais Mas existem sempre Pessoas boas Pessoas que tem Esse coração Generoso Sensível E que a partir Do projeto Da vida Sabem que Não é muito bonito Ter só para si Querem condividir Creio que esse trabalho Que se realizou aqui Foi muito concreto Um trabalho que a gente Vai vendo assim De construção De famílias De roelinhas De entrada e saída Mas são vidas acontecendo São famílias Que vão se estruturando Vão sendo reconhecidas Na sua dignidade Para nós jovens Para você jovem Esse é um grande desafio Em todas as suas escolhas Nunca esqueça Que a vida humana Precisa ser o primeiro lugar De tudo No seu profissional Nas suas buscas Não vamos abrir mão Desse valor imenso Que está no coração De cada um Plantado por Deus Resumindo em tudo Né Eu só posso dizer A Deus Que muito obrigado Por ter mandado a Fago Para fazer esse trabalho Com a comunidade E hoje a gente Pôde conhecer Essa galera linda Aqui Da comunidade Aparecida Esse povo bacana Que constrói E que vai construindo Todos os dias Em família Assim como a Flávia Adriana Letícia Toda essa galera linda Que a gente conheceu Que foi transformando a vida As famílias As situações assim Acreditando Num valor maior E que a gente quer continuar Caminhando sempre Construindo a história de Deus Porque ela se dá assim Na estrada Deus abençoe você Até o próximo programa Música Música